Não é que é tão difícil ganhar, é difícil empatar com o Palmeiras. Exatamente! É uma tristeza com essas pepas jogar, mano. Tristeza para os rivais, mano. Que pariu, não é possível, cara. O Palmeiras está invicto no campeonato, os caras não vão perder uma pelo menos. Eu acho que o Palmeiras está no caminho certo para tentar um bicampeonato invicto. E como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Nochas. Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje vamos ter as melhores rações corinthianas e também o que fala a mídia sobre o Palmeiras. Sobre o que está fazendo no Paulistao invicto nesta temporada. Está invadível, está insercável, imparável. Massacra todo mundo, mano. E joga tranquilo. Até quando joga mal, joga meio gás, ganha seus jogos e complica todo mundo. E era um jogo complicado porque estava com a pressão de que o São Bernardo ganhou seu jogo contra o São Paulo no Morumbi. Uma coisa de louco. A campanha do São Bernardo é para parabenizar. Mas é lamentável que pegue no mesmo grupo do Palmeiras. Nas quartas tem que enfrentar o Palmeiras ao maior time agora mesmo do Paulistao. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se no último jogo o Palmeiras continua. Eu acho que sim. Vai ficar primeiro na tabela. Vai ficar. E também do seu grupo. E vai pegar contra o São Bernardo que é um time complicado. Mas o favorito é o Palmeiras. Parabéns para sua torcida. A campanha que está fazendo é uma coisa de louco. Se invita até agora. Ninguém pode parar. Parabéns ao monstro. Ao monstro. Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo. Para que você assista a todos os canais da imprensa. E também os corinthianos que vamos atrasar agora mesmo. Vamos ver o que fala. Vamos ver secando. Eu imagino muitos. Mas já estamos acostumados a que aconteça isso com o Palmeiras. E se não dá mais a dizer. Vamos direitamente com as reações. Vamos com tudo. Vamos lá. Vamos pensar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite meus caros. Uma ótima noite a todos. Excelente semana desde já. Não é que é tão difícil ganhar. É difícil empatar. E no Allianz Parque é difícil fazer um gol. É verdade. Foi o que o Palmeiras levou em casa um ano. Então assim. Para começar a conversa. Esse finalzinho é verdade. A Fevereira teve uma chance que não foi uma coisa assim muito clara. Até para empatar o jogo. Logo depois do gol. Já a partida do final. Mas o gol da Ferroviária é o primeiro gol que o Palmeiras leva no Allianz Parque. Nesse ano. Um time que quando joga muito bem vence com facilidade e autoridade. Quando joga bem vence com um pouco menos de autoridade. Quando joga mal. Quando joga mais ou menos. Também vence. Porque é um trabalho que está consolidado. É um treinador que comanda o seu elenco. Em campo. Como se ele tivesse um joystick de videogame. O controle que o Abel tem sobre a maneira de jogar o Palmeiras. Muita espada nisso. Independentemente dos jogadores que ele escolhe. Ele costuma variar. Aí né. O Palmeiras tem tido nos últimos anos. Nesse período em que ele está. É competições simultâneas. E ele. Ele determina. Um. Não é exatamente um rodízio. Mas ele vai escolhendo as funções. Porque o Palmeiras é um time de funções. Não. Não necessariamente de figuras. E é muito difícil mesmo. Ser superior ao Palmeiras em jogo. E. Quando determinadas peças do time do Palmeiras estão. No seu ideal. Ou próximas do seu ideal. E essa volta do Veiga. Depois de um período. No qual ele ficou fora. Porque se machucou. Demorou a voltar. Ele está. Esse é o melhor nível. Estamos agora. Tudo dele é a melhor forma. Boando. Muito rápido. Um torcedor. Ele ajude. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Um torcedor. Não tem do que reclamar. Desse desempenho do clube do coração. É o que você falou. É o Palmeiras. Que é o atual campeão da Supercopa do Brasil. É o único invento no Paulição. E ainda leva a melhor campanha. Está de novo. Deixando ninguém tocar a bola. Precisamente. É bom. É bom. Se fodeu. É alegria. É alegria. Gabriel Menino. Quem fez ali? Menino. Gabriel Menino. A rapaziada errou das pe isto. A rapaziada errou canção. A rapaziada errou Tozanido. É o Holandês, né? Lembremos isso, é o Holandês. Ah, rapaziada, você tenta, tenta, sem cá, e é gol das pepas. GM, é, GM, o craque, Gabriel, um menino. O novo astro, o novo craque do futebol. Legal. Legal. O Chofu. Um toque de bola fácil, bateu pra fora, irmão. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Três vezes. Mais um gol. Cara, que golaço nas pepas. É, veiga. Eu faço no veiga, mano. Demais. Minha seleção, velho. Ah, rapaziada, eu vou falar uma coisa, eu vou desligar a câmera, mano. Ah, velho, é, secar vocês, é, é, depressão, mano. Quem é rival vai entrar em um profundo estado de depressão, mano. Rapidão. Quem é rival vai entrar na deprê. Assim, ó. Assim, rapidinho. É, a tristeza nessa pepa jogar, mano. Tristeza pros quem faz, mano. Não tem bola envolvente. Futebol moleque, mano. Futebol atrevido, velho. Ah, mano, não dá, mano. Ah, mano, não dá. Futebol, cara, e bola. Demais. O Everton ficou puto que os caras não estavam marcando ele. Quinta minuto de jogo, rapaziada. 0x0 por enquanto, Palmeiras tá chegando, hein. Acho que ainda no primeiro tempo... Tá aviçando, já. Acho que quem vai marcar o gol vai ser o Rafael Veiga. O Rafael Veiga tá jogando bem. Ou o Dudu ou o Henrique. Vamos ver se vai ser um gol nesse primeiro tempo, que tá 0x0. O Rafael Veiga cruzou na área. Gabriel Menino sozinho. Vai com o cara. Sozinho. Ninguém marcando o cara, mano. Ninguém marcando o cara, mano. Gabriel Menino sozinho. Ninguém vai com o cara. É time inútil do Ferroviário. Segurou o Palmeiras nesse... O jogo inteiro pra tomar gol agora. Eu lembro que ele era mais tranquilo. Já tá cansado, já. Já tá cansado, já. Sozinho. Nem deu um jogo de corpo no cara. Deu um jogo de corpo no cara, mano. É isso, cara. 1x0 o Palmeiras do Gabriel Menino. Meu Deus do céu. Gente do céu. Não é possível que o Palmeiras vai ganhar de novo. Não é possível que o Palmeiras vai ganhar de novo. Olha isso. É isso. Eu tava pensando que ele ia fazer o gol. Aí vai lá. Ninguém marca o Gabriel Menino. 1x0 o Palmeiras. Palmeiras tá invicto no campeonato. Os caras não vão perder uma pelo menos, mano. Uma pelo menos. Os caras tão invicto. Os caras não tão perdendo de ninguém. 1x0 o Palmeiras do Gabriel Menino. Tomar no cu, mano. Porra. O primeiro tempo inteiro, quase, pra tomar um gol desse. Feio, mano. Feio. O time não marca. O time feio. Meu Deus, Elano. Jesus, cara. Ele era mais tranquilo. Vai ser 2x0, 3x0. Eu te juro, cara. O que é? Virente. E acaba o primeiro tempo. Meu Deus do céu. 1x0 o Palmeiras. Que o gol de área segura os caras. Até 40 do primeiro tempo. Aí vai lá. Rafael Veiga cruza. Que cruzamento lindo do Rafael Veiga. Gabriel Menino sobe. Sozinho. Ninguém marca o cara. 1x0 o Palmeiras. Todo o Gabriel Menino. Não é? E o Palmeiras vai ganhar, hein? O Palmeiras vai ganhar. Eu tenho raiva de falar isso, mas eu tenho que falar. O Palmeiras vai ganhar. 2x0, eu acho. A gente tem que fazer 2x0 o Palmeiras. Quase? Meu Deus do céu. Eu vou salvar o Palmeiras. Meu Deus do céu. Que horror, meu Deus do céu. Que horror, meu Deus do céu. Rafael Veiga. O que que eu falei? 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 Rafael Veiga ia marcar o gol. O que que eu falei? Sozinho. Ninguém marca. Espaço pra chutar. Não consigo nem encostar na bola. Todo mundo reagindo assim, né? Que golaço. Sozinho. Do nada. Gol do Palmeiras. Mais um. Parabéns. 0x0 no Palmeiras. Gol do Rafael Veiga. Ah, mano. Vai se ferrar. Engraçado, engraçado, mano. Vai se ferrar, meu. Vai se ferrar. Tô falando que o Palmeiras ia fazer o gol. Tô falando que o Palmeiras tava amassando esse time ouvido. Do Ferroviário. Ah, tomar no cu, cara. Ódio, né? Ódio. Tem espaço pra chutar. Ninguém chega em cima do cara, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vitor, também depois do jogo do Corinthians contra o Santos. Ficou olhando só. Ficou olhando, cara. Ficou olhando. Perto da vitória. Foi gol, né? É, o Henrique tá numa stake aí. Mas acho que muitos jogos aí. Acho que ano passado foi o último gol aí do Henrique. Pelo Palmeiras. Tirou ele. É melhorando. O Henrique não gostou muito, né? Artilheiro num... Pô, artilheiro ficando um jogo sem marcar gol. Olha o Roberto no Corinthians. Hoje ele fez um lindo gol. Deu mais uma assistência. Os números dele impressionam nas últimas rodas. Assim, ele tem cinco assistências nos últimos quatro jogos. Pra quatro gols do Rony e um do menino que foi hoje. Todas em jogadas aéreas. O passe dele pro gol do menino de cabeça hoje é uma coisa brilhante. Tem poucos jogadores que tem essa capacidade, tem essa visão e essa precisão. E o Palmeiras vai. Fazendo aquilo que a gente se acostumou a ver o Palmeiras fazer. Não foi fácil o jogo hoje. A Ferroviária exigiu do Palmeiras. Mas a superioridade é bastante clara. E, às vezes, as coisas estão tão bem e caminhando de uma maneira tão natural. E o menino, como eu falei aqui, tá se destacando. Eu acho que o Palmeiras tá no caminho certo pra tentar um bicampeonato invicto. Mas não vai ser fácil. Já as quartas de final pro Palmeiras já é um desafio bem interessante. A segunda foi da Supercopa e o Palmeiras levou meia lá. Sim. Bom ponto. Prof, boa noite. Esse São Bernardo é perigosíssimo pro Palmeiras? Um abraço pros companheiros. Um abraço pros companheiros, pros esportes. É perigosíssimo pra qualquer um. Até pro Palmeiras. O Palmeiras passou por maus bocados em que conseguiu se superar. E, eventualmente, numa partida contra o São Bernardo, na semifinal da decisão em que isso aconteça, pode mudar o rumo da taça. Mas, pelo que foi apresentado até aqui, por mais que o São Bernardo tenha feito esse esforço herpúlio, porque não é fácil conseguir o que o São Bernardo conseguiu. Mas o Zanardi está fazendo um belíssimo trabalho. É um time que está na frente hoje de todos os outros grandes. Merece respeito. Mas o que está acontecendo com o Palmeiras não acontece em nenhum outro clube brasileiro. É assim que ele falou. Ele falou. O São Bernardo vai ser complicado, mas tem a má sorte de pegar o Palmeiras. Contra qualquer outro time, eu acreditava no São Bernardo, porque ele já ganhou de São Paulo no Morumbi, já ganhou do Corinthians também, 2 por 0. Empatou contra o Santos, mas não perde também nenhum jogo. Eu acho que só perdeu com o Mirasol por goleada, mas foi uma surpresa esse jogo, porque o São Bernardo está fazendo uma campanha extraordinária. Vamos ver o que acontece contra o Palmeiras nas quartas, que já é um jogo confirmado. Só falta saber qual vai ser... Qual vai ser... O local. O primeiro da tabela. Em casa. Para jogar em casa, né? Isso, mano. O que mais vamos falar? O trabalho é impressionante. Os recadores já aguentam mais, porque... Nós também assistindo aos jogos, já nem falamos de outra coisa, porque já sabemos que vai ganhar. Só temos a expectativa de por quantos gols vai ganhar. Porque empatar é complicado, como também falou um jornalista. Se já é difícil assistir um jogo para que o Palmeiras perde, empatar é um pouco mais acertável. Mas... É verdadeiro mesmo. É quase impossível. Como elas falam mesmo, né? Os jornalistas falam que o projeto do Palmeiras agora mesmo quando vê Figueira já é outra coisa. Porque quando joga mais, ganha. Até, mais ou menos. Ganha também. Lembremos que não foi um jogo fácil contra o Bragantino. Não foi um jogo fácil contra o Ferroviário. Não foi um jogo fácil contra o Aguasanta. Contra o Corinthians. Empatou. E de esses quatro jogos, ganhou três. E empatou contra o Corinthians. Na casa do Corinthians, que é muito complicado. Porque ele estava voando em sua casa sempre. Sempre ganha. Chegou o Palmeiras. E quase ganha. Empatou. Estava perto. Exatamente. E também tem um goleiraço como o Everton, que quando precisa de um goleiro... Tem, né, né. Tem goleiro da seleção. E lembremos que o Rafael Vegana pode ser convocado. Ele é holandês. Ele é holandês. Chiché. Chiché sabia disso, né. Que ele era holandês. Mas eu acho que o Ancelotti, se ele vai para a seleção do Brasil, tem que levar o Rafael Vegana. Se continua nesse nível, tem que levar, óleo, né. Tem que levar. Porque parecia que muitos falavam que depois de Escarpinha sair do Palmeiras, Iba ter muitos jogos com um jogador assim, que crie jogadas, com cruzamentos. Parece Escarpa do anterior ano, Veiga. Não, não. Parece o Veiga do anterior ano. Antes de machucar. Sim, sim, sim. Exatamente. Mas, parabéns. Parabéns para sua torcida, parabéns pelo trabalho que está fazendo agora mesmo. Uma fase extraordinária, invicto e um torneio complicado como o Paulistão. E... Já. Já é. Já falamos tudo em todos os vídeos que hoje colocamos aqui no nosso canal. Você pode procurar aí todos os vídeos do Palmeiras que hoje carregamos, né. Falamos tudo já. Sim. Já falamos tudo. E eu também já não tenho mais o que dizer a verdade. Parabéns a toda sua torcida. Está voando mesmo. O MOSTRO. O MOSTRO mesmo. E se vocês gostaram do vídeo, lembrem muito também deixar seu like aqui abaixo. Se inscrevam no canal. É muito importante. Você pode ajudar muita gente com isso. Eu não... Eu não acredito não. Eu não acredito não. Eu não acredito não. Eu não acredito não. Também acompanha, lembra muito acompanhar os canais da imprensa do ESPN. E também... Mucho Foot. Mucho Foot que é um canal incrível. E também do PH corinthiano que... Está bravo já. Mucho Foot é... Platinado, né. Platinado tentando ficar com o cabelo novo, mas... Segura a situação, mas não. Esse não é o caminho. É complicado. Assim, Platin... Mude de cor... Até vermelho. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada fácil. Vai continuar assim mesmo. Até na próxima react. E obrigado. Se muda dá câmera mesmo.